A confusão aconteceu na noite dessa quinta-feira na cidade de Campina Grande, logo após a partida entre Queimadense e Botafogo da Paraíba, pela quinta rodada do campeonato paraibano. E apesar do jogo ter sido contra o Queimadense, as imagens divulgadas nas redes sociais mostram supostos torcedores do Botafogo I-13 se enfrentando na área externa do estádio Amigão. Eles aparecem trocando agressões, jogando pedras e pedaços de pau. Durante a confusão, um homem chega a cair no chão e é agredido com chutes e socos. Uma equipe do corpo de bombeiros precisou ir até o local realizar os primeiros socorros. O homem foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permanece internado e o estado de saúde dele é considerável estável. A polícia militar também foi até o local para conter a confusão e dispensar os vândalos. Até o momento, ninguém foi preso.